Não pode nem fazer soltar pum, porque isso também polui, sabia? Você não peita? Não. Meu Deus, é estranho, viu? Nossa, meu cabelo tá um pouco embaraçado hoje, mas eu acho que se eu prender ele vai dar certo. Eu vou prender ele mesmo, vou deixar desse jeito. Eu acho que eu tô bonita, né? Pro primeiro dia de aula, depois de muito tempo. Eu acho que tá bom pra ir assim pra escola. Eu não preciso me arrumar muito, afinal eu vou estudar. Eu não preciso ficar me arrumando tanto assim, afinal eu vou estar lá na escola para estudar. Eu não estou em um desfile de moda e também eu tô me achando bonita e confortável. Então isso que é o importante. E bom, eu já tenho que esperar o ônibus, porque eu vou de ônibus pra escola. Eu não vou com o meu carro, porque ele... Nossa, é muita gasolina, é muito dinheiro, é muita fumaça poluindo o mundo. Então eu vou esperar meu ônibus. Espero que ele esteja chegando agora, porque, bom, eu estou muito ansiosa pra ir pra escola hoje. Quero estudar matemática, português, geografia, história. Ai, não vejo a hora. Ai, ai, hein? Hoje é meu primeiro dia de aula, eu tô muito ansiosa. Todo mundo vai estar arrumadinho. E hoje em dia todo mundo vai pra escola só pra ser arrumadinho e tudo pra fazer TikTok, né? E bem, eu vou fazer isso com a minha amiga Alice, né? Então, já arrumei aqui meu cabelo, já tô prontíssima. Agora eu vou chamar ela pra ir pra escola, né? Vou chamar ela. Alice! Alice! Oi, Duda. Tá pronta, amiga? Tô, amiga. E você? Eu também. Olha, nossa, estamos estilosas, hein? Amei. Sim, amei. Amiga, hoje vamos fazer um TikTok na escola? É claro. Bom, você vai com o seu carro e eu vou com o meu, então, beleza? Beleza, mas amiga, o que que é aquele ônibus ali na casa da Thaís? O quê? Ela vai de ônibus? Que cafona! Verdade! Quem hoje em dia vai de ônibus? Ela não tem carro, não. Eu, hein? Ela tem carro sim. Da última vez eu vi o carro dela. Ah, deve ser do pai dela. Bom, vou pra escola. Vamos lá, amiga? Tá, vamos, amiga. Nossa, amiga, você viu a Thaís andando de ônibus? Sim, eu acho que ela chegou ao ônibus aí. É, o ônibus. Tchau, moço. Obrigada, viu? Tchau. Meu Deus, Alice. A Thaís andou com aquele ônibus mesmo. Vamos lá falar com ela? Vamos. Oi, Thaís. Oi, Thaís. Tudo bom? Oi, meninas. Tudo bem? Nossa, Thaís, por que você veio aqui de ônibus? Era só você ir com o seu carro. Ué, eu sei que eu tenho um carro, mas eu só uso ele pra viajar mesmo. Quando não precisa. E às vezes até eu viajo de ônibus mesmo. Não sei por que vocês usam o carro de vocês todo dia. Vocês sabiam que isso dá uma tremenda poluição na Terra? É mesmo, não é? Mas o que que isso vai adiantar? Um carro a mais ou a menos não faz diferença nenhuma. Adianta muito, tá? Se todo mundo da escola andasse de ônibus igual eu faço, o mundo estaria até melhor. Mas tudo bem, eu sei que vocês não pensam assim. Mas peraí, vocês estão todas arrumadas. Parece que vocês vão para o shopping. Ué, mas a gente vai hoje pro shopping. Você não sabia? Mas eu gosto de vir bem arrumada pra escola, Thaís. Eu não posso vir de qualquer jeito. Mas mochila eu trago. Gente, mas por que vocês não vendem mochila? Ai, isso é coisa do passado. Vem de bolsa ou voltou a tudo isso? Coisa do passado é você usando essa mochila. A gente usa o armário da escola. Gente, mas isso nada a ver. Por que vocês não usam bolsa? Mochila é bem melhor. A gente pode levar os materiais da escola pra casa pra poder estudar. Ué, mas se precisar a gente leva, ué. Ah, sei. Você não tem armário da escola, não? Você não paga? Não. Pra que pagar por uma coisa que... Bom, a gente paga por mensal. Todo mês a gente tem que pagar 30 reais. 30 reais eu comprei essa mochila. E ela dá pra, tipo, 5 anos seguidos. Isso é bem mais econômico. Ah, isso é brega, Thaís. Ninguém mais usa mochila. A gente... Todo mundo usa o armário da escola. Deixa os materiais aí. É muito mais fácil e prático. É verdade, eu quis ficar levando um monte de coisa. Enfim, meninas. Até o peso. Isso é o que vocês acham. Eu tô muito confortável pra ir pra escola. Eu estou bonita e fashion também com a minha mochila nova. Você não tá nada fashion. Esse cabelo aí tá todo duro. Precisa fazer um penteado, viu? Se arrumar melhor, trocar de óculos. Ah, não. Esse óculos, ele foi muito bom. Eu comprei ele no brechó, Thaís. Só troquei as lentes. Olha, Thaís. Não é porque você é nerd que você tem que se vestir assim, tá? Sim. Você tem que se vestir confortável como a gente se veste. Mas eu tô confortável. Pra mim, confortável é isso. Confortável de bonita. Tá bom, tá bom. Enfim, olha, vocês estão deixando a gente perder nosso tempo porque começou a aula. Então, vocês sabem. Hoje é geografia. Vamos. Eu sei. Oi, professor. Olá, meninas. Seja muito bem-vindos. Oi, professor. Olha só. Ah, a Duda e a Alice acham que a escola é um desfile, como sempre, né? Muito engraçado. Mas a gente quer bem arrumada aqui, professor. É, professor. A gente não quer vir de qualquer jeito. É, tudo bem. Mas o importante é tirar notas altas. Não importa se vocês vieram pra desfilar, né? Até porque, bom, vocês até parecem estar bonitos, mas tem que tirar uma nota bonita também. Ah, tá bom, professor. Eu vou, professor, com certeza. Ah, eu também vou. Bom, vamos lá. Como é a aula de hoje em geografia, vocês vão me falar os estados, tá? Que tem no Brasil cinco estados. Coloquem aí na folhinha e depois vocês me entregam. Tá bom. É, Alice, você sabe qual estado é esse daqui? É, eu achei que é estado do Rio de Janeiro, né? Minas, Estados Unidos. Eu vou colocar... Eu vou colocar os Estados Unidos. Eu vou colocar os Estados Unidos, Alice. Nada, nada. Thaís, faz a sua lição que a gente faz a nossa. É estados do Brasil, Thaís, Estados Unidos é um país, meu Deus. Ah, tá, vou arrumar aqui, fiz errado. Eu acho que aqui eu vou colocar São Paulo. Eu não sei se tá no lugar certo, mas tudo bem. É, assim, amiga, onde fica o Japão? Onde fica o Japão? Ai, eu não sei. Eu faltei nessa aula. Eu não sei onde fica o Japão. Ai, meu Deus. Gente, o quê? Vocês não sabem onde fica o Japão. É, eu só sei que é São Paulo lá. Hã? Duda? Gente, vocês não têm algum problema com atividade? Nada, professor. Nada, não, professor. Nada, tá tudo bem. É, professor, eu já terminei, inclusive. O quê? Muito bem, Thaís. Mas já terminou? Nossa. Já, vocês estão com ainda. Ai, meu Deus, eu vou responder qualquer coisa aqui e vou entregar. Meu Deus. É, Alice, melhor a gente pensar bem, tá? Do que ficar falando aí qualquer coisa no livro. É, bem... É, terminei, é, professor. Deixa eu ver. Tá bom. Depois vocês, depois de intervalo, deixa eu ver, tá? Porque vocês vão ver aqui na sala pra eu poder corrigir. Você fala a nota, tá? Exatamente. Isso aqui vale 10, tá? É uma atividade, assim, só pra complementar notas e pra ajudar vocês no final de bimestre. Então isso aqui vai ficar guardado, tá? Tá bom. Não é nada muito... Não é uma prova. É uma atividade com nota. Tá bom, professor. Professor, ótimo. Vamos, menina. Ah, o sinal já tocou. Vamos. Vamos, gente. Ai, gente, foi tão fácil. Terminei isso em 5 minutos, até menos. Meu Deus. Ai, eu terminei em 10 minutos. Sério? Ai, eu terminei em 15. Tava um pouco difícil. Difícil, Alice? É, tá um pouco difícil. Era muito fácil. Ela só falou alguns estados do Brasil e também tinha alguns outros estados de outros países. Mas a gente não sabe nada do Japão e nem nada dos Estados Unidos e nem nada do Brasil, menina. Duda? Mas como você não sabe do seu próprio país? É, eu sei um pouco do nosso país, né? Que é o Brasil. É, a gente precisa estudar um pouco melhor, né, Duda? A gente tá meio mal. Bom, nossa, Alice, você tá comendo Doritos. Duda também. Qual o problema, Thaís? Gente, isso daí é cheio de decorantes. Meu Deus, isso é cheio de temperos que são... Nossa, é igual tempero de miojo. Isso daí não dá certo. E daí, Thaís? Ai, deixa a gente comer. Come só frutinha aí, menina. É, menina. Gente, eu tô comendo minha fruta, mas eu tô alertando vocês, tá bom? Você fala tudo que faz mal. Doritos faz mal, nosso carro emite poluição. O que que foi agora? A gente tem que virar um fantasma? Não, mas também, inclusive, essas suas bolsas, elas dão muita poluição no mundo também. Porque vocês trocam ela a cada uma semana. Bolsas não fazem nada. Ai, é o que vocês acham, mas tudo bem. Thaís, você usa shampoo, condicionador no cabelo? Eu só uso produtos naturais, meninas. Meu Deus, o que? Baba de planta? Não, menina. Baba de dragão? Ai, ai, dragão nem existe. Vocês são uma comédia mesmo. Olha, meninas, vocês têm que estudar um pouco mais, tá? Vocês acham que o mundo é só beleza, mas não é beleza. É, mas você... Thaís, você não é minha mãe não, viu, querida? É, você não é mãe de ninguém, tá? Fica mandando na gente, mãe. Você que deveria se arrumar melhor para ser essa nerd estranha que você é. Eu não sou nerd estranha que você não acha. Você, é claro que é nerd, você se veste toda de qualquer jeito pra escola. Você só estuda bastante e nem compra roupa direito pra você, menina. Você tem que comprar mais roupas pra você, né, menina? Ai, eu não compro roupa, não. Eu vou no brechó, você sabia que o brechó é melhor? Enfim, vamos pegar as nossas notas. A gente tá falando muito. Ai, vamos. Prontinho, notas feitas, cadeado de Alice. Olha só, meninas. Eu falei que a nota tinha que ser bonita, mas elas não foram. O quê? O quê? E eu, professor? Não, professor. Minhas notas foram boas. É claro, Thaís, a sua você tirou 10, como sempre. Mas Alice e Duda, eu estou bem decepcionado. Vocês duas tiraram, é... Cada uma de vocês se tiraram a mesma nota, ou seja, vocês colaram e colaram errado ainda. Vocês tiraram 3. O quê? Meninas. Ainda não, mas... Bom, essa nota de vocês não vai ajudar pra nada se vocês tiraram notas ruins no final do bimestre. Mas foi isso, meninas. Tchau pra vocês. Tá bom, tchau. Tchau, professor. Ai, eu não acredito que tira uma nota ótima. Meninas, onde vocês vão hoje? Eu quero ir junto. Porque aí a gente vai no shopping comer um lanche, no cinema, talvez. Tá bom, então eu vou me arrumar em casa, eu vou soltar meu cabelo e tal. Ai, eu vou colocar minha roupa da Gucci. E a minha da Prada. Meu Deus. Bom, eu vou colocar a roupa do brechão. Tchau, meninas. Eu vou a pé dessa vez. Tchau. Não quer carona, não, querida? Eu não. Eu não quero poluir mais o mundo. Tchau. Nossa, tchau. Nossa, tchau. Ai, Alice, ela é muito estranha, né? Mas vamos pra nossas casas. Vamos, amiga. Ai, isso me deu até dor de cabeça. Nossa, eu tô linda e perfeita. Sério. Eu espero que minha amiga Thaís esteja, né? Um pouco bem arrumada, pelo menos, né? Pra ir no shopping, tá cheio de pessoas populares lá. Bom, eu espero que ela fique, né? Bem arrumada. Agora eu vou esperar a minha amiga ficar pronta pra gente passear. Alice! Já, amiga? Cadê você? Deixa eu ver sua roupa. Olha a minha. Uau, você tá linda. Olha a minha. Zebrinha, amiga. Eu amo zebra. Agora, agora, cadê a Thaís, hein? Verdade, hein? Meninas! Vocês vão me levar? Thaís! Ué, agora você quer... Thaís! Thaís! Oi! Você é literalmente a inimiga da moda, né? É, Thaís. Como assim inimiga da moda, gente? Que roupa é essa? Nada combinando. Barrão com verde. Na verdade, azul. Que verde, menina. É azul. Gente, mas eu tô normal porque... Bom, essas foram as roupas que eu peguei no brechá ontem. No brechó, gente. Brechó? Gente, ao todo nessa roupa eu paguei 5 reais. O país, a gente sabe que você tem até dinheiro. Por que você compra roupa em brechó? Verdade. Gente, é que meu pai gastou muito dinheiro na casa. Por que você não compra da glute, da shen, da prada? Eu não acho legal essas coisas. Isso, pra mim, é algo que pega muito dinheiro. Não sei por que. Olha só, nessas bolsas de vocês, vocês devem ter gastado mais de 15 mil reais. É isso mesmo. Esse é dinheiro gastado fora. Por isso que eu só tenho dinheiro hoje em dia. Meu pai também é assim. Vamos pro shopping, vai. Vamos, gente. Eu tô arrasando. E olha só, meu tênis, eu vou com a Duda hoje. Ah, tá bom. Ai, Duda, olha só. Na verdade, a gente podia ir todo mundo sozinha no carro da Alice, porque ela cabe 3 pessoas. Aqui é muito pouca, viu, Duda? Vai poluir mais um mundo. Ai, agora já foi. Agora já foi, menina. Ai, não acredito que eu tô contribuindo para poluir o mundo também. Você não devia nem respirar, né? Porque você solta gás carbônico, querida. É. Ah, é verdade. A gente não pode nem fazer soltar pum, porque aí você também polui, sabia? Você não peita? Não. Meu Deus, é estranho, viu, Duda? Olha, você vai querer um lanche? Não, gente. Eu trouxe meu próprio lanche. O quê, Thaís? Eu não acredito nisso. Aqui, olha só. Meu lanche natural. Ah, não, Thaís, isso é muito brega. Sério. Gente, eu fui para o shopping para dar uma trouxinha. Ai, toma a Thaís aqui, ó. Para você. Não, 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 gente. Ai, tá bom. Você trouxe o próprio lanche aqui, ó. Gente, o que que tem? Vocês estão falando muito mal de mim. Eu não tô entendendo isso. Thaís, a gente come um pouco de coisa, tipo, de assim, um sanduichinho assim, mas um pouco das coisas que a gente gosta, né, Thaís? Também a gente não é tanto, tanto, do jeito que você pensa. A gente também come maçã, frutas, mas... Mas não tá parecendo. Gente, era só simplesmente a gente trazer a comida de casa. Isso é muito melhor. Thaís. Qual é a grossa de vir no shopping trazer a comida de casa? Então, a gente veio comer a comida do McDonald's. Bom, gente, eu sou muito economista, você não tá vendo minhas roupas? Eu peguei lá no brechó. Thaís, essa roupa tá horrível, sério, gente. Olha, sério, eu teria vergonha de me vestir assim. A gente pode se vestir de qualquer jeito, mas assim, né, você tá horrível, não gostei. Sério, tá péssima. É, Thaís, você tá muito horrível. Mas... Dá até vergonha de andar com você assim. Sim, verdade, dá até vergonha de andar com você assim, pra todos os lugares que a gente vai. Eu tô normal, Duda. Ai, Thaís. Ai, não tá, não. Eu tô normal. Gente, você tá falando das minhas roupas. Não era só a gente ter saído normal como amigas. Você sempre tem que ficar falando mal de mim, falando que eu sou isso, eu sou aquilo. Vocês vão ver. Porque, Thaís, sabe por quê? Você tem que ser igual a gente, estilosa, você... Mas eu também sou. É, arrumar esse cabelo pra ser cabelo de vovó. Né? E quer saber, eu vou embora. Vocês vão ver um dia, eu vou ser super popular. Tchau. Ah, tá. Duvido. Sabe nesse vestir? Verdade. Como que que vai ser popular, eu, hein? Ai, eu até perdi a fome. Ai, Alice, eu também. Ai, vamos embora. Vamos, Alice. Ai, sério, aquela menina me tirou do sério, eu, hein? Né? Ai, muito certinha. Tchau, amiga. É, tá bom. Tchau, Alice. Nossa, elas falaram tão mal da minha roupa, mal do meu cabelo, mal de tudo em mim. E eu nem faço nada pra elas, eu nem dou esse motivo, eu nem falo mal delas. Eu só falo que aquelas não são exageradas, elas falaram que eu não me arrumo. Uma parte é verdade, eu não ligo muito para aparências, mas eu acho que isso não é um problema. Só que eu acho que talvez eu devia me arrumar um pouquinho mais também, pra parecer um pouco mais apresentável. Às vezes meu cabelo tá bem fuazinho e também minhas roupas, às vezes, olha só como essa, tá cheia de furo. Eu acho que eu devia, pelo menos, mudar um pouco o meu estilo, porque eu acho que não tá bom. Às vezes gastar pelo menos uns 30 reais em uma blusa, 50 reais ou mais que isso, em uma calça, não é um grande problema. Então eu vou ver alguma coisa na internet, eu vou ver o que o pessoal tá usando hoje em dia, pra eu poder usar também. Eu vou ver se eu encontro o meu estilo, né? Porque eu também já não tô me sentindo bem. E, bom, se eu estivesse me sentindo bem, eu ia ficar com esse look mesmo, mas eu acho que uma parte delas tem razão, eu devia encontrar meu estilo. E eu vou ver isso aqui na internet, eu vou testar algumas roupas. Nossa, a Thaís bem que poderia se mudar, né? Não mudar de casa, e sim mudar a roupa dela, porque ela é muito cafona. Ela só fica vestindo roupa de qualquer jeito por aí. Aquela roupa que ela tava usando tava cheia de furo. Bem, eu acho que ela deveria mudar um pouco, né? Pelo menos aí a gente seria agradável, a Alice e ela, né? Mas bem, tomara que um dia ela mude a roupa dela, né? Porque, meu Deus, ela vai passar a vergonha. Nossa, tô tão empolgada, porque hoje é o dia que pode ir com qualquer roupa na escola. Uma vez por mês, a gente pode usar qualquer roupa, e eu vou com a minha roupa bem estilosa e linda, porque eu quero chegar lá arrasando. Então, bora ir pra escola, uhul! Alice! Amiga, tá pronta? Já tô pronta, olha a minha roupa. Ai, meu Deus, não vejo a hora de ver os looks das meninas na escola. Vamos pra escola, então? Verdade, vamos, Alice. Ai, Alice, eu não vejo a hora como é que tá a roupa da Thaís, né? Deve estar toda brega. Ai, com certeza, eu não quero nem ver. Olha, eu só sei que eu vou rir muito, porque coragem de vir pra escola do jeito que ela se veste tão cafona. Meu Deus, meninas! O que é que foi? Tem uma menina muito bonita lá fora, acabou de chegar, eu não sei quem é, nunca vi, sabia? Uma menina bonita na escola? Só tem eu e a Duda. Ah, não sei, mas tem uma menina muito bonita, nossa! Alice, vamos ver quem é? Ai, vamos, né? Será que é alguém novo na escola? Hã? Quem é você? Hã? Quem é você? Ah, oi, meninas! Vocês não sabem quem eu sou? A Duda até falou meu nome. É você mesmo, Thaís? Claro que sou eu, meninas, ué! Eu encontrei meu estilo. Ué, o que aconteceu nesse carrão aqui? É, era o meu de sempre, mas eu vim com ele. Você não falou que é coisa do ambiente? Ué, não polui o mundo? É claro que polui, gente, mas uma vez na vida, eu tenho que usar, né? Senão meu carro ia morfar lá em casa. Nossa, até que enfim, vesti uma roupa decente, tá linda. Nossa, nunca vi tão linda na minha vida. É, ainda bem que você mudou, mas Thaís, desculpa por a gente ter falado aquilo, né? Porque você tava muito brega. Tudo bem, meninas, eu entendo o ponto de vista de vocês. É que aquele tipo de roupa, realmente, eu não me dava muito bem. Eu acho que eu devia ter encontrado meu estilo antes. Só que ele não era o meu estilo, eu não me sentia bem daquele jeito. É, e também... Aí, bom, eu me arrumei e agora eu gostei do jeito que eu estou. Nossa, você tá linda. Até a bolsa você tem, perfeito. Sim, perfeito. Minha pai me deu no meu aniversário, só que eu nunca tinha usado porque eu achava que eu ia desperdício. É, então, porque assim, eu achava estranho uma menina que tem dinheiro. Você mora numa casa super grande. E você tem um carro grande também. E você não se arruma, menina. Ai, que horror. Todo mundo vai achar estranho. Bom, meninas, olha, então, pelo menos, agora tá tudo bem, né? Eu tô me arrumando. Vocês não precisam mais ter vergonha de mim, né? Não, claro que não. Mas a gente pede desculpas, tá? A gente não devia ter falado aquelas coisas pra você. A gente sabe que magou. Desculpa mesmo. É que era, assim, um pouco engraçado as suas roupas, né? É, era um pouco engraçado e também um pouco brega. Porque ninguém usava daquele jeito aquelas roupas, né, Thaís? Com certeza. É, verdade, gente. Mas olha, pelo menos agora, se eu com a roupa bonita, eu encontrei meu estilo e eu estou feliz assim. Se caso eu não quiser mais usar isso, eu volto com meu estilo e tá tudo bem. É, a gente vai te apoiar do jeito que você quiser mesmo. Você continua sendo a nossa amiga. Sim. Brega ou não. Ou popular, né? É. Eu sou popular agora, gente. Eu também faço TikToks, tá? É mesmo? Olha, ela sabe. Olha. É claro que eu sei. Então, amigas... Sim. Amigas, Alice? Sim. Eba! Eba! Vamos estudar! Amigas para sempre! Vamos estudar, que a gente precisa, viu, Duda? Vamos! Sim, vamos, Thaís. Tchau, 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 tchau.